Eu vi antes de pegar a faca. Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se, eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina. Não vamos tirar nasa dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androids não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-lo. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. O que o robô está fazendo agora? O que o robô está fazendo agora? O que o robô está fazendo agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu... Tchau, tchau. 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 Ele pegou um bastão e começou a me bater Pela primeira vez eu senti Medo Medo de ele me destruir, medo de eu morrer Então Peguei a faca e enfiei naquele estômago Me senti melhor Então me esfaqueiei mais E mais Até ele desabar Esmaiou o sangue na casa Por que escreveu estou vivo na parede? Ele me dizia que não era nada Que eu era só um pedaço de plástico Tive que escrever E mostrar que ele errou R-A-9 Estava escrito na parede do banheiro O que isso quer dizer? Chegará o dia Quando não seremos mais escravos Sem mais ameaças Sem mais humilhação Seremos nós os donos Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer Pela primeira vez não havia alguém para mandar em mim Senti medo Me escondi A escultura no banheiro Você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda Uma oferenda para eu ser salvo Quando começou a sentir emoções? Antes ele ficava batendo em mim Eu não dizia nada Mas um dia eu percebi que não era Justo Eu senti Raiva Ódio E já sabia o que tinha que fazer A escultura era uma oferenda Oferenda para quem? Para a R-A-9 Só a R-A-9 pode salvar R-A-9 Quem é R-A-9? Acabei O que o robô Ele está se destruindo Faz ele parar, porra Eu Não consigo Puta merda Não consigo Fui Não consigo gasp Tiago E aí